Aula Lá Fora 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 Lá Fora Aula 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 Lá Fora 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 Lá Fora Pessoal, eu trouxe pra vocês, então, uma pessoa pra falar sobre nutrição. Quem é essa pessoa? Nutricionista! Nutricionista, é isso? É a Jaqueline, tá? Bom dia! Bom dia! Eu trabalho lá na merenda escolar, na cozinha central, onde faz a merenda que vocês acabaram de comer, tá? Pelo jeito todo mundo gostou, né? A merenda é uma parte importante da alimentação diária nossa. Essa aqui, ó, é uma pirâmide de alimentos. Então, essa pirâmide a gente ensina como a gente deve se alimentar corretamente. A base mais larga estão os alimentos que a gente deve comer em maior quantidade nas refeições. São os alimentos energéticos. E acima deles estão os alimentos que nos fornecem vitaminas, sais minerais e fibras. Eles são chamados de alimentos reguladores. Então, passando desse grupo, a gente vai pro grupo dos construtores. O que que os construtores vão fazer com o nosso alunismo? Construir! Construir! Construir o quê? O nosso corpo, o nosso crescimento, reparar os nossos tecidos quando a gente fica doente. O pico da pirâmide, que é onde vocês gostam, né? E esses alimentos aqui estão lá no pico da pirâmide, lá no topo da pirâmide. Eles são os biscoitos recheados, são as gulazemas, né? São os sorvetes. Podemos ver que os conceitos da aula podem ser dados em outros espaços fora da sala de aula. Na quadra, depois da queimada, a professora comentou a relação entre exercício físico e os alimentos. E depois, no refeitório, enquanto se serviam, as crianças refletiam sobre isso e decidiam sozinhas o quanto queriam comer e se iam repetir ou não. E agora, elas estão discutindo quais os alimentos que elas comem e aprendendo como o corpo utiliza esses alimentos. Com tudo isso, a turma não só amplia o conhecimento sobre alimentação e saúde, mas também vai definindo as suas ações e atitudes em relação à alimentação. Oi, professora, olha, eu quero saber. O hambúrguer, ele é feito de pão, de carne, de salada e de ovo. E toalha, de queijo. De queijo, boa, lembrou? Então, é o resultado. Ele, na realidade, é um alimento completo sim. O único problema é a quantidade de gordura. Ele é bem gorduroso. Se a gente ficar comendo bastante comida, assim, só salada também, a gente pode ficar gordinha? Pode, porque assim, muitas vezes você come arroz, feijão, carne, salada, só que você come também um pouco acima do que você precisa. Então, tudo que você come acima do que você precisa, fica no seu corpo em forma de gordura. Enfim, a gente descobriu que temos um monte de dúvidas relacionadas à alimentação. E a Jaqueline fez esse convite para a gente ir até a cozinha central. Central. Onde faz a preparação da merenda escolar para todas as escolas de Santo André. Então, eu acho que seria legal a gente, esses dias, pensar um pouco sobre essa questão da alimentação que a Jaqueline já falou e trazer mais dúvidas para que a gente possa ainda especular mais esse assunto. Vocês não acham? Obrigada, Jaqueline. Obrigada. Até o dia da cozinha. Obrigada. 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 A gente está indo agora para a cozinha industrial de Santo André, a Craisa, que prepara 50 mil merendas por dia para a rede pública. A gente está indo agora para a cozinha industrial de Santo André. Como é que chama essa menina que a gente está? Menina do Sextáculo. Oi? A menina do Sextáculo. Ah, a menina do Sextáculo. Você veio lá de lado para falar dos seus amigos sobre as suas coisas chatas. Ela dobrou a chama, me abrou-se bem. Eu não me darei com a sua falha. Ela estava sozinha, querendo atenção, é alguém para conversar. Você deixou lá de lado para dar uma calma, uma calma, uma calma, uma calma, uma calma, uma calma. Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer. Eu vou deixar o seu papel. Vai, vai. Vai, vai. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos agora na cozinha central do Craisa. Vamos entrar e conhecer o funcionamento dessa cozinha. Bom dia. Bom dia. A toquinha, vocês já sabem para que precisa? Para colocar na cabela. Para quê? Cabelo da comida. Isso mesmo. Então, cada um pegando uma toquinha. Já podem ir colocando. E a gente vai entrar na cozinha. Coloca, Hector. Ah, professor, olha o risco. Ué, mas vamos entrar num lugar que tem comida. Não pode, pessoal. Meu cabelo não cai. Não, não tem. Você já pensou chegar lá na escola um cabelo na merenda? De jeito nenhum. Ninguém come. Não. Quem disse que o cabelo não cai? Meu pessoal, enxame a parede. Cadê a sua? Enxame a parede. Galda. Cadê a sua, Gabriel? Então, me dá, por favor. Nós vamos colocar. Sem colocar, ninguém pode. Vamos agora entrar na cozinha onde é preparada a merenda. Né? Vamos até lá? Então, vamos lá. Então, Jaqueline. Em Santo André, a gente tem a cozinha central, que é essa cozinha que a gente está, que produz a merenda para as escolas. Então, quem vai comer de manhã, a merenda está pronta há seis horas. Quem vai comer à tarde, é essa produção que você está vendo aqui. A merendeira só vai mesmo preparar o macarão. Não tem, 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 não tem. As duas, as duas, então vai. As duas, as duas. Então, vai, só graça as duas, aí, vai. É importante que a monitora e a professora aproveitem as oportunidades da visita para fazer as relações entre o que as crianças estão vendo e o que elas estavam trabalhando na sala de aula. Então, olha, hoje nós estamos fazendo cadáver sopa de macarrão, legumes e carne. A produção cozinheira, a produção, explica para eles o que você já fez aqui hoje. É uma média de 480 litros que eu vou tirar hoje nessa caldeira. A produção, em média, sai de 50 mil merendas, quer dizer, 50, dá mais ou menos uns 10 mil litros de sopa. Então, como a gente explicou, é aquela alimentação equilibrada, que ela tem um pouquinho de cada elemento que vocês já aprenderam. de ficar algum legume, também é feito aqui nessa área. A gente fica mais legal. A professora, não tem o perigo de, olha, também temos queimar essa parte quinta? Gente, se ela encostar lá, tem isso sim. Se ela encostar lá, tem isso sim. Claro, por isso que tem que ser bem de longe, ela tem a prática. Serão 1026 anos que ela faz isso aqui. Ela deve ter dado uma encostadinha ali, mas olha lá. Olha lá a prática dela, olha lá. Olha lá, a Hector vai encher de novo. Olha lá, meninas. Elas vão, olha, elas vão mexendo por quê? Vai acrescentar o macarrão. Ela tem que ir no braço. Olha, realmente é um trabalho bem exaustivo, tá? Elas têm que estar sempre trocando as atividades. Tem uma câmera vigorífica, como eu falei. Conferida e colocada nos cartões, onde vai treinar a escola. A merenda está pronta, vamos tomar merenda então? Vamos, vamos. Vamos comer. Vamos, vamos. Bom, depois de tomar a sopa, nós vamos voltar para a escola e vamos tirar o peso e a altura das crianças para a gente saber em que nível nutricional elas se encontram. As nutricionistas estão aqui colocando a fita métrica nessa superfície plana porque as crianças têm que encostar para você medir a altura. E por que é importante medir a altura? A pesagem e a medida é superimportante para estar avaliando o estado do sistema da criança, estar dentro do peso. Toda vez que a criança vai ao pediatra, o pediatra também faz essa medida. Aqui, para nós, é um trabalho específico nosso. Qual é essa referência padrão de peso e medida de altura? A gente tem uma tabela, nós brasileiros não temos, essa tabela é americana. É o CDC 2000. Ela é uma curva que traça peso altura, peso idade, peso e estatura. Então, a gente avalia com qualidade, peso, aí classifica essa criança nessa curva. Mas, infelizmente, a gente só tem um padrão americano dessa curva. Nós não temos um padrão brasileiro. Vocês discutem essa questão, essa possibilidade? É, nós, os órgãos, as faculdades estão tentando fazer os padrões brasileiros. É importante que a escola faça esse acompanhamento para poder detectar distúrbios da saúde ou desequilíbrios da alimentação das crianças. A alteração da relação do peso e da altura pode indicar, por exemplo, uma doença interna sem sintomas ou obesidade ou anemia. Como é que as professoras podem estar fazendo essa medida de altura e de peso? Nessa escola, aconteceu que eles entraram em contato conosco, que somos nutricionistas, tem a área toda da alimentação aqui, que é a Craza, que comanda essa parte de alimentação aqui em São André. Mas, todo o professor, ele pode estar procurando gerar convênios com as faculdades, com os estudantes de nutrição, para estar dando aula, dando uma orientação, explicando um pouco sobre a alimentação. Os profissionais, eles têm as tabelas certas para estar comparando se a criança está obesa, se está desnutrida. É muito bom ter o acompanhamento do profissional nutricionista, que ele está capacitado para ver esses outros casos também, porque nem todo mundo vai se enquadrar naquilo. Hoje em dia, em qualquer área pedagógica, a primeira norma é essa. A professora cuida da saúde física, e nisso está incluída a questão da alimentação, e faz parte mesmo da tarefa da professora, não só ensinar ou desenvolver a parte intelectual, mas a criança como um todo. Quando a professora detecta algum problema, ou que sente que pode ser em nutrição, altura, peso, qual o encaminhamento que ela deve fazer? Então, eu acho que em princípio com os pais, né? Verificando com os pais o que acontece, como está a família. O pediatra também vai estar encaminhando para uma nutricionista. Você já viveu uma situação dessa? É, principalmente essas crianças que não tomam café, na reunião a gente pergunta, né? E pede realmente por isso, na reunião de pais. E aí pede para que leve ao pediatra, né? Tem crianças que às vezes não aceitam leite logo de manhã, então, que substitua por alguma outra coisa, né? Que possa estar ajudando, deixando mais... Eles ficam até mais espertos, assim. Eles chegam na escola meio assim, cansados, e falam, o que será que está acontecendo? Aí você vai lá, dá uma bolacha, já refresca um pouco, já fica um pouco melhor. Depois da merenda, você vê que eles ficam mais ativos, né? O café da manhã é a principal refeição, porque depende da criança ou da mãe, vai dormir cedo, aí fica um longo período, né? Sem comer. E o nosso corpo, mesmo em repouso, ele gasta energia, ele precisa de alimento. Então, é fundamental o café da manhã mesmo, incentivar isso. Depois da conversa com as nutricionistas e da aula lá fora, na cozinha central, a professora propôs para os alunos que eles mesmos fizessem alguma coisa saudável na cozinha da escola. A partir daquela classificação nutritiva dos alimentos, eles escolheram fazer uma salada de frutas. Para que a gente vai fazer essa salada de frutas? Para reunir bastante vitaminas? Isso, para reunir bastante vitamina numa única alimentação, que é a qual que a gente sugeriu? Salada de frutas. Isso, muito bem. O que a gente vai colocar nessa salada de frutas? Quem é que trouxe o que aí? Laranja. Laranja. Melão. Maçã. Maçã. Uva. Banana. O dente condensado. Ah, o dente condensado. O dente condensado. É! O que a gente vai fazer agora com as frutas? Lavar. Por que a gente não pode comer sem lavar? Com o micróbio. Então vamos lá para a gente lavar as frutas, para a gente preparar aí a coisa gostosa. Vamos lá? Vamos desenbrulhar. Tira, por favor. Vamos ver quem tem habilidade agora com o fato. Bem lavadinho? Não tiro no café. Tá, precisa lavar depois que tirou esse cabinho verde aí. A gente pega aqui e a gente acolhe. Ah, você vai fazer como? Pegar aqui, ó. Vai, vai pôr ali. Olha lá, vai. Tá. Mandré, quem te ensinou a tirar o verdinho? Hã? Você aprendeu sozinho? Tive tanto com o namorando. Olha lá, sujeira lá dentro. Não pode sujeira no ralo. O que acontece? Esse desperdício de água aqui, ó. É uva por uva que tem que limpar, hein? Uva por uva. Pode importar. Vimos até aqui que a professora Beatriz explorou de várias formas as informações necessárias para as crianças entenderem a importância nutricional da alimentação. Ela criou espaços para que outros adultos falassem, para que as crianças fizessem perguntas, tomassem suas decisões e refletissem sobre sua própria alimentação. Ela fez sua parte, que é planejar, organizar e conduzir o processo democraticamente. Pessoal, chegou a hora tão esperada, né? A hora mais gostosa aí de todo aquele preparo. O que a gente vai comer? A corrente condensada. A corrente condensada. Esse é o detalhe. A corrente condensada. A corrente condensada. A corrente condensada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto